Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a história do canal, querida Dani, e como eu cheguei aos 100 mil seguidores para a glória de Deus. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Instagram, também tem o site, apoia-se o canal, querida Dani, estão abaixo na descrição desse vídeo. Pessoas que desejam me enviar recebidos na minha caixa postal, também está aqui abaixo na descrição, e pessoas que desejam ofertar no meu ministério a conta bancária, também está aqui na descrição desse vídeo. Bom gente, a história do meu canal é muito linda, eu creio que vai te ficar muito a fé de quem tem sonhos, de quem sabe e acha que é muito impossível realizar um sonho, de quem tem promessa, e eu vou dividir com vocês como eu cheguei até aqui, como foi o processo de Deus, tudo que eu passei, e os momentos que eu tive com Deus, e Deus falando comigo, e finalmente a vitória chegou, amém? Então eu quero, eu faço questão de dividir com vocês tudo o que eu passei para chegar até aqui, e que você se inspire, que você encontre ânimo, força, através desse vídeo. Eu aceitei Jesus em agosto de 2012, e em abril de 2013, eu tive meu encontro verdadeiro com Jesus. O meu encontro verdadeiro com Jesus foi muito forte, foi muito impactante, pessoas que não conhecem o meu testemunho, assistam, tá bom, o meu testemunho de vida. Deus mudou completamente a minha vida, o meu testemunho de vida, ele é muito forte, ele é muito impactante para a glória de Deus. Eu comecei a visitar várias igrejas, e eu comecei a pedir oportunidade para pastores, e Deus falando para mim, abra tua boca e conta seu testemunho. Deus falando comigo, abra sua boca e conta seu testemunho. E aí eu comecei a visitar várias igrejas, eu posso contar meu testemunho? Deus está mandando contar meu testemunho. Não, 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 não. Como que é seu testemunho? Eu era esse prostituto? Não, 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 muito pesado. Não, não, aqui não. Eu não tive oportunidade em nenhuma igreja. Em nenhuma igreja. Mas Deus começou a levantar profetas e vasos, que eram realmente usados por Deus, e começou a me falar, menina, Deus manda te dizer, abra tua boca e conta seu testemunho. Não se cale. Deus está dando a ordem de você contar seu testemunho. E eu fiquei tipo, Deus, como que eu vou contar meu testemunho, sendo que ninguém me deixa contar meu testemunho? Ninguém me dá oportunidade. Eu estou indo em várias igrejas nessa cidade, e ninguém quer me ouvir, ninguém quer me deixar falar. Como que eu vou contar meu testemunho? Eu não tenho oportunidade. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar falando, Deus, eu quero contar, eu estou disposta a contar, eu estou disponível, eis-me aqui, eu vou falar. Entendeu? Eu vou falar de onde o Senhor me tirou, eu vou falar tudo. Eu vou, eu vou, mas eu não tenho oportunidade. Você está vendo, Senhor, que eu estou tentando. Depois de muito orar, foi quando Deus levantou uma profetisa, uma senhora, e ela veio até a minha direção, e ela me disse assim, Deus, manda te dizer que é para você gravar vídeos e jogar na internet. É para você contar seu testemunho e lançar na internet. Aí eu fiquei tipo, sério? Sério? Eu falei, meu Deus. e eu fiquei muito receosa, porque eu falei, caramba, contar nas igrejas, beleza, mas na internet, vai ser muita exposição. Depois de muito pensar, depois de muito relutar, depois de muito tipo, ai, será que eu vou, será que eu obedeço, é muita exposição. E finalmente, no ano de 2014, eu decidi obedecer ao Senhor, e gravei o meu primeiro vídeo, e lancei na internet, que foi o meu testemunho de vida, ex-prostituta, Deus existe. E a repercussão desse vídeo, foi muito grande, para a glória de Deus, ele alcançou 800 mil visualizações, e em poucos meses, eu comecei a receber muitas mensagens, muitas pessoas me procurando, falando, Dani, caramba, que testemunho é esse? Que história de vida é essa? Eu voltei para Jesus, pelo seu testemunho, caramba, pessoas foram libertas, e curadas, pessoas saíram das drogas, e eu recebendo aquelas mensagens, e eu fiquei tipo, uau! E ficou, um ano, só com esse vídeo no meu canal, porque na minha cabeça, eu nunca ia ser youtuber, eu nunca pensei, que esse era o plano de Deus, então eu simplesmente, contei meu testemunho, lancei no canal, um canalzinho, bem simplesinho, abri um canal no YouTube, aí do jeito que eu podia, contei meu testemunho, um vídeo cru, um vídeo sem edição, simplesmente contei, minha história de vida, esse vídeo teve uma hora, e na minha cabeça, eu pensei, como somar 100 pessoas, iriam assistir, né? E quando eu fui ver, 800 mil pessoas assistiram, e eu fiquei tipo, meu Deus, minha cidade inteira, né? Ficou sabendo, meus parentes, todo mundo ficou sabendo, pensa naquele alvoroço que foi, um monte de gente começou a me procurar, pessoas na rua, começaram a falar comigo, assistir seu vídeo, parabéns, algumas pessoas, debocharam, algumas pessoas zombaram, mas eu tinha feito a minha parte. E beleza, né? Eu pensei que tinha feito a minha parte, tava tranquila, e durante o ano de 2014, o meu canal só teve um vídeo, que foi o testemunho de vida, então, no próprio ano de 2014, o Senhor continuou a levantar profetas, e Ele me disse, que era para eu continuar com os vídeos, continuar com o canal, e eu pensei, como que eu vou gravar, sendo que eu não tenho celular, não tenho internet na minha casa, e foi quando, simplesmente para obedecer ao Senhor, eu me virei, eu me virei, eu cheguei numa amiga da igreja, eu disse para ela assim, no ano de 2015, eu disse para ela, Deus me deu a ordem de gravar vídeos, mas eu não tenho celular, eu não tenho internet na minha casa, você pode me emprestar seu celular? Uma vez por semana, ela falou, posso Dani? É para a obra de Deus? Posso. E aí, durante um ano, no ano de 2015 inteiro, eu usei celular emprestado, e usava o wi-fi emprestado, da casa de uma amiga, e toda semana, eu gravava vídeos, usando o celular, ali da menina, eu gravava vídeos cruz, eu não tinha ajuda de ninguém, eu me virava, me virava, não sabia nada, eu não sabia de edição, não sabia postar, não sabia fazer nada, a única ajuda que eu tive é, celular emprestado, wi-fi emprestado, agora é contigo, se vira, não tinha ajuda de ninguém, de ninguém, me virei, me virei, não sabia, não manjava, não entendia de nada, mas eu tinha que obedecer ao Senhor, e eu me virava, e até que no ano de 2016, eu, essa moça, vendo a minha situação, ela acabou falando, pode ficar com você o celular, Dani, Deus tocou no meu coração, que é para te dar o celular, porque você precisa mais que eu, você está fazendo a obra de Deus, e ela deu o celular dela para mim, e aí no ano de 2016, eu continuei com os vídeos, até que eu encontrei na biblioteca municipal da cidade, que tinha wi-fi gratuito, e ali foi para mim o céu, aí eu já com o meu primeiro celular, no ano de 2016, eu ia na biblioteca, pesquisava como editar, pesquisava tudo o que eu precisava saber, em relação a ser youtuber, pesquisei gente, eu cheguei até aqui, mas eu me preparei muito, eu estudei, eu fui atrás, eu corri atrás, eu pesquisei, como edita, como faz capa, como faz isso, como faz aquilo, o que eu preciso para melhorar o canal, quais os equipamentos que eu preciso, pesquisei, fui atrás de tudo, a minha vida era a biblioteca, no ano de 2016 inteiro, eu não saí da biblioteca, minha vida só era pesquisar como ter canal, só era estudar como me aperfeiçoar para ter um canal, celularzinho velho, e ela ali ó, estudando quais temas, o que falar, sabe, e minha vida só era orar, jejuar, ir para a igreja, estudar a palavra, comer na palavra, preparando vídeos, me dediquei para caramba, me esforcei muito para chegar até aqui, não foi de qualquer jeito não, eu batalhei muito, viu, me dediquei demais, me ajudou muito, que Deus abençoe essa biblioteca, porque, olha, me salvou, viu, e salvou muitas pessoas também, através do canal, e no ano de 2017, prosseguiu, eu usando o mesmo celularzinho, e continuei usando o wi-fi da biblioteca, e assim foi a minha vida, durante dois anos, gravando vídeos com celularzinho, postando pela biblioteca, não saí da biblioteca, ficava o dia inteiro na biblioteca, e nesse tempo, eu era cabeleireira também, então, eu não vivia só para o canal, só que nesse tempo, de 2013, 2014, 2015, e 2016, eu trabalhava como cabeleireira, como assistente de cabeleireira, ou seja, eu tinha que me dedicar para o canal, mas eu também, tinha a minha profissão, ganhava uma merreca, ganhava 300 reais por mês, mas era o que tinha, eu dava glória a Deus, então, minha vida, gente, foi, foi sofrido, para chegar até aqui, viu, muitas pessoas olham as minhas bênçãos, olha quem eu sou hoje, mas não imagina o que eu passei, não imagina tanta luta, tanta prova, tanto desafio, tanta humilhação que eu passei, para estar aqui hoje, as pessoas querem as bênçãos, mas ninguém quer as lutas, né, as pessoas querem ser quem a gente é hoje, mas quem quer passar por tudo que a gente passou, eu trabalhava em tempo integral, e ainda tinha que me virar, para dedicar um tempinho para o canal, para gravar vídeos e ajudar as pessoas, e não tinha retorno nenhum, não ganhava nada do YouTube, por quê? Porque eu não sabia monetizar vídeos, eu era muito leiga, nesses casos, não tinha ajuda de ninguém, então eu fazia por amor a Deus mesmo, eu falava, vou lançar os vídeos, ah, você está perdendo dinheiro, vou fazer o quê? Não sei monetizar, não sei fazer essas coisas, então, vou postar, vou fazer minha parte, vou postar os vídeos, e dinheiro, não estou nem aí para dinheiro não, fazendo a minha parte, até que no ano de 2016, Deus me deu a ordem de sair, de renunciar, a minha profissão de cabeleireira, e maquiadora, para viver 100% da obra de Deus, para me dedicar 100% ao canal, e foi bem desafiador, porque, querendo ou não, eu tinha uma garantia, uns 300 reais por mês, até que Deus tomou uma profetisa, no meio da rua, que não me conhecia, e me disse, filha minha, tudo eu vou te dar, casa, carro, faculdade, viagens, roupas, eu vou te sustentar, e não vai sair, um centavo do teu bolso, e ali, Deus me garantiu, que ele cuidaria de mim, ou seja, tudo o que eu faço, é, eu sou movida, por direções, por respostas, eu não faço as coisas, por fazer, eu não sou aquele tipo de pessoa, que fica colocando Deus, contra a parede, e fica tentando a Deus, ah, se o Senhor é Deus, na minha vida, o Senhor vai fazer, que o pão caia do céu, para que eu coma, não, eu sou profeta do Senhor, eu me movo, diante daquilo, que o Senhor me fala primeiro, eu não dou ordens para Deus, quem me dá ordens, é Ele, então, quando eu renunciei, a minha profissão de cabeleireira, não fui eu que quis, foi Deus que mandou, e eu obedeci, é diferente, para viver 100% da obra de Deus, não era eu que queria, Deus mandou, eu viver 100% da obra dele, Deus mandou, eu confiar nele, Deus, que decidiu cuidar de mim, de maneira integral, Deus, que fez essa promessa, na minha vida, não fui eu, eu nunca pedi, para deixar de ser cabeleireira, eu nunca pedi, para viver 100% do maná de Deus, eu nunca pedi isso, Deus quis isso, e quem vai, impedir a vontade de Deus, quem vai falar não, para o sim de Deus, Deus determinou isso, na minha vida, doa quem doer, Ele é Deus, Ele decidiu isso, e Ele tem cumprido, Ele tem sido fiel, com aquilo que Ele tem me prometido, porque faz três anos, que eu vivo na dependência, total de Deus, e nada tem me faltado, e sim, eu tenho prosperado, porque Ele, é o dono do ouro e da prata, e Ele faz aquilo que Ele quer, se Ele quer abençoar, Ele abençoa, se Ele quer tirar, Ele tira, porque Ele é Deus, até que no ano de 2016, 2017 e 2018, eu vivi na dependência, total de Deus, me dedicando, totalmente ao canal, gravando vídeos, todas as semanas, e eu não tinha, nada, vocês conhecem a minha história, pessoas, Deus levantava pessoas, para me dar cesta básica, Deus levantava pessoas, para me dar, roupas usadas, eu usava roupas usadas, roupas de brechó, eu vivi muitos anos da minha vida, num deserto, que eu só vivia de ajuda, mas eu tinha aceitado, a vontade de Deus, eu aceitei o tempo de Deus, na minha vida, eu aceitei o trabalhar de Deus, na minha vida, não foi fácil, foi muito humilhante, chorei muito, passei frio, cheguei sim, a passar fome, mas eu nunca, me desviei, do plano de Deus, na minha vida, eu nunca, neguei Jesus, tanto é que, durante todo esse tempo, eu fui extremamente fiel ao Senhor, gente, se eu ganhava 10 reais, 1 real era do dízimo, eu era fiel até no dízimo, eu não tinha dinheiro, mas o que eu tinha, eu dizimava, se eu tinha 10 reais, eu tirava 1 real, e dava de dízimo para o Senhor, eu fui, sim, extremamente fiel, eu fui muito fiel, ao Senhor, no meu deserto, e eu tenho orgulho de falar isso, eu me sinto muito feliz, por ter sido tão fiel a Ele, e valeu a pena, viu, valeu a pena, 2016, 2017, 2018, vivendo na dependência total de Deus, gravando vídeos, sem retorno nenhum, eu não ganhava nada do YouTube, nenhum real, até que, eu não suportei mais a situação que eu me encontrava, porque, era muito humilhação, entendeu, a minha vida não prosperava, eu era dizimista fiel, sabe, eu queria ter minhas coisinhas, eu queria ter roupa boa, eu queria comprar minhas coisinhas, e eu falei, Deus, não está valendo a pena, eu falava, né, Deus, não está valendo a pena, não está valendo a pena, eu me esforçar tanto, eu me dedicar tanto, para, olha, olha a minha vida, eu não prospero, eu vivo numa miséria, eu vivo de roupa usada, eu vivo de cesta básica, eu estou em santidade, Senhor, eu renunciei tudo, sabe, eu perdoo os meus inimigos, eu oro por tanta gente, eu vejo o Senhor, através da minha vida, fazendo milagre, na vida de tanta gente, eu vejo o Senhor, curando o enfermo, através da minha vida, eu vejo o Senhor, libertando prostitutas, drogados, através da minha vida, através da minha vida, o Senhor levantou uma menina, que está até em coma, eu vejo o Senhor, fazendo milagres, extraordinários, através da minha vida, mas a minha vida, está uma miséria, a minha vida, não muda, e eu não aguento mais, eu estou infeliz, e eu fui extremamente, sincera com o Senhor, até que no ano de 2018, infelizmente, eu me revoltei, eu me revoltei, com a minha situação, porque, para mim, era muita injustiça, eu falava, eu não aguento mais, eu não aguento mais, acabou, chega, eu vou parar por aqui, e foi quando, eu decidi voltar a ser cabeleireira, eu ia abandonar o canal, até que no ano, até que eu me desviei, eu caí, porque eu estava tão revoltada, que eu acabei caindo, em tentação, e também, eu fui alvo de falsas profecias, é uma loucura, tudo que eu passei, mas tem vídeos, que eu falo sobre isso, detalhadamente, tá bom, pequei contra Deus, e aí, eu chutei o balde, eu falei, agora não quero saber de mais nada, acabou, chega, 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 não dá nada certo na minha vida, eu estou cansada, estou cansada, até que eu fiz um vídeo, em agosto de 2018, contando tudo, eu abri, desabafei, falei tudo, olha gente, eu sei que vocês gostam, do meu canal, eu sei que Deus tem falado, Deus tem operado, Deus tem curado, tem libertado, tem acontecido milagres, através desse canal, mas eu, na minha vida, eu estou cansada, na minha vida, é uma miséria, eu não aguento mais, e desabafei tudo, desabafei tudo, falei, eu vou desistir do canal, para mim, chega, acabou, não dá mais, e, para a glória de Deus, depois que eu gravei esse vídeo, gente, aconteceu um milagre extraordinário, na minha vida, vocês do meu canal, se moveram, para me ajudar, gente, e eu tive toda a ajuda necessária, e depois desse vídeo, minha vida mudou, aí eu ganhei câmera Canon, aí eu ganhei celular novo, ganhei notebook novo, ganhei ring light, ganhei tanta roupa, ganhei provisões, entrou oferta na minha vida, consegui pagar todas as minhas dívidas, sabe, Deus fez ali um reboliço, assim, pá, você está pensando em desistir? Mas olha o que eu faço, para você não desistir, com os seus próprios seguidores, o próprio público, que durante cinco anos de luta, você se esforçou, você trabalhou, e você conseguiu conquistar esse público, agora esse público vai te ajudar, foram cinco anos de luta, cinco anos de canal, sem recompensa nenhuma, cinco anos de canal, sem retorno nenhum, cinco anos pregando, sem ganhar nada em troca, passando por humilhação, fome, frio, sofrimento, sabe, descaso, zombaria, vivendo numa miséria lascada, fazendo tudo certo, sendo dizimista fiel, entendeu, usando roupa usada, vivendo de, vivendo de ajuda, sabe, e ali, fiel no Senhor, andava duas horas, para ir para a igreja, caminhando a pé, e voltava duas horas a pé, não recebia carona de ninguém não, tá, sofri muito, para chegar até aqui, sofri demais, pessoas que passaram pelo que eu passei, dificilmente estariam aqui, eu só suportei, porque Deus realmente está comigo, viu, porque Deus realmente me escolheu, porque se não fosse Deus na minha vida, eu creio que eu já estaria morta, você pode ter certeza disso, aí eu consegui monetizar os meus vídeos, um amigo meu me ajudou, ele monetizou todos os meus vídeos, colocou os meus dados bancários, para que o YouTube pudesse pagar para mim, a monetização dos meus vídeos, direito, né, é justo, depois de cinco anos, eu comecei a receber o meu primeiro dinheirinho do YouTube, entendeu, depois de cinco anos, sem ganhar nada, eu comecei a receber o meu primeiro dinheirinho do YouTube, ou seja, de um ano para cá, de agosto de 2018, para setembro de 2019, que minha vida mudou, completamente, que Deus começou a me honrar, que Deus começou a me prosperar, e finalmente, cheguei aos 100 mil seguidores, para a glória de Deus, hoje, Deus mudou completamente a minha vida, estou em uma casa linda, Deus me tirou da miséria, que eu me encontrava, eu morava em uma quebrada, Deus me colocou em um lugar nobre, em uma casa linda, e tem vídeos que eu relato detalhadamente, se você está curioso de saber, a casa onde eu morava, o que Deus fez para me tirar de lá, tudo que eu passei por lá, tem vídeo, gente, só procurar aí no meu canal, faz uma Daniflix aí, que você vai encontrar tudo, você vai saber de tudo, e a tua fé vai explodir, para a glória de Deus, mas eu passei por muita coisa ruim, muita coisa difícil, sofri demais, para chegar até aqui, mas, valeu a pena, porque Deus, Ele é fiel, amém, foi necessário passar, eu tive que passar, por tudo que eu passei, para hoje, ter conteúdo, para hoje, saber o que eu falo, porque, tudo que eu falo para vocês, são coisas que eu vivi, não são falácias, não são lendas, é realidade, eu prego para vocês, realidade, coisas que eu vivi, coisas que eu provei, coisas que eu experimentei, então eu tenho autoridade, e autonomia naquilo que eu falo, e o Espírito da Verdade, testifica, na vida e no coração, de quem me ouve, amém, para a glória de Deus, e, agora eu vou mostrar para vocês, no final de toda essa luta, finalmente veio o troféu, e para a glória de Deus, está aqui, o meu troféu, depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, nunca desisti, e aí, cinco anos de canal, cinco anos de sofrimento, cinco anos de luta, Deus me disse, que um dia, isso iria acontecer, era impossível para mim, eu não tinha condições nenhuma, mas Deus aqui ó, Deus é fiel, Deus prometeu, e Deus cumpriu, para a glória de Deus, cem mil seguidores, chegou minha plaquinha, valeu a pena, não pela placa, não pelo troféu, mas pelas, cem mil almas, para o reino de Deus, amém, são cem mil pedrinhas, na minha coroa, aleluia, estou rica no céu, hein gente, no céu estou milionária, glória a Deus, então é isso gente, que esse vídeo, edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, se Deus te falou, algo, se Deus te prometeu algo, por mais que seja, impossível, não desista, não desista, porque Deus, ele é fiel, para cumprir, você pode passar, por tudo, você pode passar, pelo que for, se Deus te prometeu, vai cumprir, doa, a quem doer, se Deus te prometeu, simplesmente, creia, espere, faça a tua parte, pode ter certeza, que você vai viver, as promessas de Deus, porque eu, Daniel, tenho vivido, e me coloco, como carta viva, testemunho real, poder de Deus, aqui, nessa geração, Deus não mudou, Ele é vivo, Deus existe, Jesus é real, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus, eternamente, Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca falhou, e aquele que nunca falhará, amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês, em nome de Jesus, beijos a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.